Quantos atuvi e os olhos eram de ferro Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Botou-nos caindo seco no estalo da minha mão Já viram entre cabeças apontadas nos corões A folha do homem toca e o medo da solidão O veneno meu companheiro deseta no cantador Que desembarca no primeiro açude do meu amor É quando o vento se acorde a cavileira A trança toda vermelha O olho cego vai ver e afasta o vento É quando o vento se acorde a cavileira A trança toda vermelha O olho cego vai ver e afasta o vento O olho cego vai ver e afasta o vento O olho cego vai ter que sair de dentro Tchau, tchau.